Bom dia, meu nome é Adriana e hoje estou aqui para trazer dicas para você sobre organização. Vamos agora falar sobre sapatos. Vamos começar falando das botas? Com o nosso tempo agradável no Brasil, utilizamos pouco essas peças, então elas não precisam ocupar o espaço de maior destaque da sua sapateira. Podemos utilizar caixas para guardar essas botas, mas tem alguns itens importantes a observar. A caixa transparente permite que você acesse com facilidade o interior da caixa. E outra coisa importante é que nas tampas ela tem esses furinhos aqui para que a umidade fique longe do seu sapato. Fazendo com que você tenha, por muito mais invernos, você pode guardar a caixa de botas lá no alto do seu guarda-roupas. O acesso não precisa ser tão fácil. Para utilizar melhor essa altura do espaço, eu optei por colocar os chinelos nesses organizadores em pé. Dessa forma a gente aproveita essa altura e você pode colocar muito mais peças dessas se for o caso. As colmeias são verdadeiros coringas na organização. Essa daqui acomoda muito bem rasteirinhas e chinelos, você vai encontrar tudo com facilidade. Elas não se misturam e não estragam umas às outras. Muitas rasteirinhas têm essas pedrarias aqui que são delicadas e essa peça, além de organizar, protege o seu calçado. Um lugar legal de colocar essas colmeias é embaixo das calças do seu guarda-roupas. Você vai ter aquela altura ali e elas ficam muito bem acomodadas naquele lugar. Uma novidade no mercado são os organizadores de sapatos. Quando você tem uma altura que permite a colocação dessa peça, você aproveita também a altura, não coloca um pé em cima do outro, mantendo o seu sapato mais limpo, mais organizado e com uma facilidade de acesso também. Se você tiver um espaço próprio para guardar seus sapatos, atenção! Categorize as peças em cada uma das prateleiras que você puder. Aqui nós guardamos tênis, na de baixo sapatos de festa e aqui as sandálias de dia a dia. Você vai escolher a forma de organizar de acordo com o seu uso, que você usa mais. E uma dica importante da Personal Organizer é para trazer sempre sorte para a sua vida. Coloque sempre o pé direito na frente. Isso aí vai te ajudar. Para finalizar esse ambiente, vamos falar sobre como guardar perfumes. Tem muita gente que deixa os perfumes guardados nos armários dos banheiros. Mas você sabia que lá não é o lugar mais indicado? Porque tem muita luz e muita umidade. Dessa forma, o guarda-roupa é um lugar que é excelente para guardar dentro de uma bandejinha, que você vai escolher a mais bonita e que mais combina com você. E pronto! Assim sua vida vai ficar mais fácil e mais charosa. Espero que você tenha gostado dessa dica. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto